Música Alô amigos do programa Vale Esportivo, nós estamos na redação, próxima semana estaremos já no estúdio virtual nosso, no estúdio realmente onde a gente traz com a melhor qualidade em relação ao programa Vale Esportivo. Daqui a pouco a gente vai destacar para você o futebol aqui da nossa região, teremos nesse domingo um jogo na cidade de Rialma envolvendo os dois times de Carmen Rio Verde. Teremos o Nutrição Animal contra o Beira Lago, esse jogo define vaga para os classificados, a última vaga vai sair desse jogo. Daqui a pouco a gente fala também das festividades do Clube Campestre, reinauguração lá do Parque Aquático, tivemos a vitalização do Parque Aquático, ficou muito bonito lá, nós tivemos ontem lá. E vamos também falar em relação à seleção brasileira, vamos falar também que o Brasil na Copa do Mundo já tem definido seu adversário aqui no programa Vale Esportivo. Rapidinho a gente volta. Da semente dessa ideia até aqui já se passou quase uma década de trabalho e superação de desafios. Buscamos entender o gosto do consumidor, entender a força de um povo empreendedor e bom de serviço. Temos orgulho dessa grande parceria, Goianésia e Goiáli, as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Vivendo agora, com os olhos no futuro. O que faz uma empresa se destacar? Tecnologia? Bons resultados? Desenvolvimento sustentável? Nós da Jales Machado acreditamos que além de tudo isso, o que nos torna únicos é ter os melhores colaboradores. Temos um time de primeira, atuando em todos os setores, assumindo juntos a missão de transformar o mundo pelo nosso trabalho. Somos mais que trabalhadores, somos uma grande família. Jales Machado A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica! A Jofegê. Qualidade que fica! Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. De volta aqui no programa Vale Esportivo, falando da seleção brasileira. A seleção brasileira que joga na Copa do Mundo, na França. Ontem ficou definido os confrontos e o Brasil vai pegar os donos da casa. A França, uma das fortes favoritas ao título da Copa do Mundo que está sendo realizada neste país. Com isso, a seleção brasileira jogando neste próximo domingo a partir das 16h. Notícia boa na seleção é que a formiga está recuperada, voltou aos treinamentos e deve jogar no setor de meio campo. Com isso, então, o jogo marcado para as 16h. E agora, falando da seleção que está disputando a Copa América, a seleção dos homens, o técnico Tite tem problema no setor de meio campo. Fernandinho e Arthur ainda não treinaram após o jogo do empate contra a equipe da Venezuela. Os dois jogadores estão no departamento médico para buscar recuperação. O jogo contra o Peru, o Brasil precisa vencer para ficar em primeiro lugar da sua chave. Está certo? Então, a gente trazendo as informações para você. E em relação ao Goiás Esporte Clube, Vila Nova e Atlético, eles vão voltar aos treinos ainda nesse início de semana que vem. O Goiás Esporte Clube está no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o próximo jogo depois da Copa América. A equipe do Atlético também vem fazendo uma boa recuperação na competição do Campeonato Brasileiro. E o Vila também quer sair dessa situação incômoda, de perto ali da zona de rebaixamento. Vila Nova que venceu o seu último jogo jogando no Estádio Olímpico contra o São Bento. Então, são as informações aí do nosso futebol goiano aqui no programa Vale Esportivo. Agora, a gente vai trazer para você, ontem nós tivemos lá no Clube Campestre de Goianésia, a diretoria reinaugurando o parque aquático. Acontece o seguinte, estava olhando, observando, muitos aparelhos não estavam funcionando. Teve uma pintura geral no parque aquático e também foi arrumado aqueles aparelhos dos chás faris que não estavam funcionando. Agora está tudo funcionando. E a gente traz a matéria aqui no programa Vale Esportivo. O Clube Campestre de Goianésia reinaugurou o parque aquático ontem à tarde, com a presença de vários sócios e também convidados. As crianças puderam brincar com o parque aquático completamente pintado e revitalizado. Ainda teve a presença de cantores com música ao vivo e também distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. E a gente fala agora com Cleito Bernardo, ele que é diretor do Clube Campestre, falando dessa obra e também de futuras obras. A próxima obra é um projeto grandioso que ele, diferente dessas obras aqui que a gente gasta um pouco menos, na verdade não é uma obra, é uma revitalização, lá vai ser uma obra grande. Porque a gente vai ter que desmanchar toda a piscina, talvez afundar uma, repartir uma para o bar molhado, precisa de uma piscina repartida, aquecimento dela, então é obra com um investimento maior do que o que a gente quer. Em torno de quanto mais ou menos vai ficar? A gente faz conta, assim, variar de 250, 300 mil. E a gente não arrecada esse dinheiro por ano para investir em obra. Então, assim, vai ser preciso somar as forças dos sócios, fazer agora, a gente está planejando agora fazer um festival de chope. A gente quer arrumar uma atração boa, assim como foi essa última que teve aqui agora que os meninos fizeram, que foi um show bacana do... o que é o nome do cara? Uma dupla sertaneja, né? Não sei lá, sei lá, sei o nome agora. Mas é arrumar uma atração e um festival de chope, o pessoal vim curtir e a gente conseguir arrecadar um dinheiro já pensando nessa obra grande. Inicial, né? Inicial, porque vai ser uma obra grandiosa que... o clube já mudou completamente, todo mundo não precisa falar mais nada, mas todo mundo está vendo que ele não para de crescer. Mas essa obra vai ser a cereja do bolo. Então, nós estamos apostando muito nela. É um projeto audacioso que a gente tem medo de dar uma demorada para concluir, mas se começar, termina logo, pai. E aí... aí sim, vai ficar bacana. De volta aqui no programa Vale Esportivo, a gente vai em um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente traz para você o futebol amador, 34º campeonato da cidade de Real. Energia, tem promoção todo dia. Na Energia, você encontra luminárias, chuveiros, torneiras, abrasivos, tubos e conexões. Uma loja ampla com o melhor atendimento da cidade. Energia, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentaria. Avenida Brasil, esquina com a Rua 31, no Centro, Goianésia. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, como a gente falou, a briga vai ficar entre o quarto colocado e o quinto, nessa situação de hoje, o Nelore e o Beira Lago. Quem vencer, fica aí com a vaga. É isso aí, galera. A gente volta na próxima segunda-feira com o programa Vale Esportivo na sua Vale TV. Um abraço, tamo aí no Brasil.